Sou operário na obra do Pai Eterno Eu faço parte desta família de amor Minha missão é evangelizar Bom dia pra você, obrigado por estarem comigo e conosco nesta quarta-feira Seja muito bem-vindo ao programa Pai Eterno nesta véspera de Natal É isso aí, hoje você acompanha histórias muito bonitas de solidariedade neste Natal É daqui a pouco no primeiro Em Nome da Vida da semana Jesus, Maria e José são exemplos de superação pela fé e amor a Deus E pra começar, a gente vai falar sobre a festa da Sagrada Família Que celebramos no próximo domingo No próximo domingo, logo após o Natal É celebrada a festa da Sagrada Família Jesus, Maria e José Uma celebração que nos leva à reflexão Sobre a importância da família como bênção do Pai Eterno A devoção é antiga, mas foi instituída oficialmente em 1883 Pelo Papa Leão XIII Esta realidade bonita que nós celebramos e rezamos dentro do conjunto estrutural da igreja É exatamente um grande incentivo para cada um de nós E nós vermos a Sagrada Família como um grande sinal e modelo de seguimento Onde nós observamos a estrutura de São José A estrutura de Nossa Senhora e a estrutura espiritual do Menino Jesus Deve-se observar que cada um dos três da Sagrada Família Tem uma representação e um exemplo para os cristãos José é o que trabalha, o que orienta, o que conduz a casa Com os braços e os ombros de pai zeloso Nossa Senhora, ela carrega esta responsabilidade materna de trazer até o filho O amor, o carinho, a guarida e toda a proteção do seu lar Jesus é o grande exemplo e modelo do seguimento, da obediência e também do discernimento reto De todas as orientações que se nos são apresentadas Celebrando a Sagrada Família, somos convidados a nos inspirar Nas virtudes deixadas por esse exemplo de união e amor É a igreja em nossas casas Nós vivemos numa realidade conturbada, difícil e cheia de controvérsias E é em meio a esse contexto social que nós estamos engendrados É que a Sagrada Família entra como um grande modelo de segmento Olhando para Jesus, olhando para Maria Santíssima e olhando para São José Nós colhemos desta estrutura sagrada os grandes incentivos para que a nossa família Mesmo passando pelos momentos de dilacerante, discórdias e divergências Está sempre unida a partir do laço da verdade, da espiritualidade e da oração Ser igual à família de Nazaré As festas de fim de ano nos trazem a esperança de prosperidade Para os que amam o Pai Eterno, o sentimento é de ver sempre evoluindo a construção do novo santuário 2015 eu acredito que vai ser bem melhor do que o ano 2014 A construção do novo santuário com capacidade de absorver mais fiéis E é isso aí, Deus precisa de pessoas que aglutinam multidões Como diz o Evangelho, a messa é grande Então precisa de pessoas dispostas a fazer a diferença aqui na Terra Felicitar e desejar que a obra que está sendo construída Que o Pai Eterno abençoe, que as pessoas colaborem E uma mensagem de Feliz Natal, Padre Robson e todos os que trabalham aqui E que vamos em frente A seguir o Em Nome da Vida em Clima de Natal Tudo que a gente faz é com muito carinho Especialmente para você que nos acompanha Por isso, não saia daí Nós voltamos já já Chegou o tempo de agradecer Falar ao Pai Ouvir o irmão Junto ao Pai Eterno Vamos celebrar O amor que nos é dado O irmão compartilhar O presépio nos revela a singeleza e humildade do menino pobre Que nasceu em Belém com a missão de salvar a humanidade A realidade do nascimento de Jesus nos convida a olharmos para nossos irmãos mais necessitados Sabendo que pela solidariedade podemos proporcionar alegria e esperança Enxergando no próximo o menino Deus Hoje o programa Pai Eterno mostra verdadeiros gestos de caridade Por um Natal melhor para aqueles que mais precisam No Natal celebra-se o nascimento de Jesus Cristo Este grupo de jovens de Goiânia decidiu vivenciar a data fazendo o bem E ajudando a quem precisa A gente está fazendo a força tarefa Pedindo na rua, batendo de porta em porta Campanha no Facebook, no WhatsApp, familiares Onde a gente puder pedir, a gente está pedindo É para levar para o lugar que a gente atende O trabalho aqui é bem organizado Cada um tem uma função E aos poucos as cestas de alimentos vão ficando prontas No final, mais de 100 famílias carentes vão ter um motivo a mais para sorrir neste Natal O espírito é mesmo aproveitar esse clima de Natal, de doação Aproveitar um grupo voluntário que é o nosso Juntar muitas pessoas e distribuir amor Tentar resgatar os sorrisos Que é o nome do nosso grupo Então é esse o maior objetivo Eles faziam parte de um grupo que levava a alegria a enfermos Por isso decidiram expandir a ação para as comunidades Nós começamos a fazer campanhas A primeira campanha que a gente fez foi a do dia das crianças Nosso objetivo foi recadar mil brinquedos Nós batemos a meta, recadamos mais de mil brinquedos E logo surgiu a ideia da campanha de Natal Além das cestas, eles também vão preparar e distribuir refeições É uma simples marmita A gente vai estar colocando salpicão, lombo É realmente a ideia de uma ceia Para estar levando para essas pessoas, moradores de rua A comunicação teve papel crucial para o sucesso da campanha de Natal A gente começou a divulgar Facebook, Instagram, Whatsapp A gente começou a passar para todo mundo Praticar boas ações é ser cristão na atitude Uma alegria para quem faz Pode-se dizer que cada um deles é um Papai Noel de verdade A nossa missão é resgatar sorrisos por onde a gente passa Seja de crianças, jovens, adultos Debilitados numa cama de hospital Idosos abandonados Pessoas de rua A gente se sente mais recompensado Que a pessoa que a gente está ajudando É muito bom É uma sensação muito boa Dinheiro nenhum paga Bom, meus irmãos Essa é a noite em que o Menino Jesus Vai renascer nas igrejas, nos lares E principalmente em nossas vidas E em nossos corações Que o Menino Deus renove a sua fé E traga esperança, paz E muito amor à sua vida Comemore, reze e reúna a família Para celebrar o nascimento de Jesus Que ilumina as nossas vidas E enche de sabedoria os nossos dias Pelos seus ensinamentos Então vamos agradecer ao Pai Que enviou o Seu Filho para nos salvar Desejo um feliz e abençoado Natal E que esta data seja de mudança de vida E fortalecimento do amor O amor a Deus e aos irmãos Que o próprio Jesus nos ensinou Eu vou repetir o que eu disse para ele Na busca de ser feliz É que eu fiz a minha escolha Encontrei o que eu sempre quis No meu trevo de quatro folhas Ela é poetisa, por isso que eu falo Também, eu peço isso O amor na minha vida significa tudo, né? É a palavra, assim, chave de tudo Tem gente que fica guardando, guardando Guardando um absurdo Depois, caixão, não tem gaveta A gente não leva nada daqui Então distribui Acho que se a gente não consegue amar Nem acreditar em Deus A gente não consegue amar o próximo Quantas palavras você escreve com a palavra bojo? Quantas mais? Só com uma palavra Eu amo o amor porque eu sempre posso cantar com ela E às vezes a gente doa tão pouco de nós Quando a gente podia doar muito mais A minha esposa, Eliane Eu quero te dizer que eu te amo muito Que você é a pessoa mais importante da minha vida Meu amigo É o homem, né? Que eu sonhei para casar mesmo Eu acho que o amor se resume nisso aí É você ter aquela fé Em tudo que você vai fazer Em tudo que você vai proporcionar Em tudo que você desejar Em tudo que você almejar Mas esse amor que eu tenho por ele Vou te cantar É só a morte, mentira Eu te amo muito, Nicola E outro beijo E vivo o amor E vivo o amor Vem Sou operário Na obra do Pai Eterno Eu faço parte Desta família de amor Minha missão É evangelizar E ajudar na construção Da nova casa do Pai